Olá pessoal, hoje vou trazer para vocês a edição do jogo God of War Omega Collection para Playstation 3, essa aqui é a edição exclusiva da América Latina, foi lançada essa aqui é a edição nacional, não foi lançada só na América Latina a caixa está com todos os dizeres em português, então vamos abrir ela aqui então ela vem nessa, tem outra caixa aqui dentro, a caixa tem uma textura ó, vamos abrir isso opa, consegui abrir então, o primeiro item aqui, é um steelbook né tem um relevo aqui do símbolo né, da letra Omega ó, não tem ó, desenho na lombada, vamos ver aqui dentro então aqui está os três discos né, aqui é o God of War 3 e o God of War Origins, o volume 1 e o volume 2 que é o God of War 1 e o God of War 2 remasterizado para Playstation 3 e os dois jogos de PSP que é o James of Olympus e o Ghost of Sparta vamos tirar aqui vamos tirar aqui que ele tem uma arte interna aqui bacana e aqui os discos né esse aqui é o War Origins Collection esse aqui é o jogo de PSP e esse aqui é o Collection que são os jogos de Playstation 2 vou pôr o disco de volta aqui vou pôr o disco de lado aqui vou pôr o disco de lado aqui o que mais que nós temos aqui deixa eu tirar aqui aqui o manualzinho do jogo né o manual está em português explicando os comandos aí tá aqui eu vou pôr o disco de novo mas não tenho que fazer e o que mais que tem deixa eu tirar aqui dentro tem uma outra arte aqui não sei se vai ter uma ideia Eu não sei se isso aqui sai Ah Ai burro Tem que abrir né Ah Olha então vamos voltar Então isso aqui É a caixa né Olha lá Tem um imã aqui Vai lá Abre aqui Tem a estatueta Lá dentro Então vamos Tirar ela aqui A estatueta É uma estatueta simulando uma estátua de bronze né Do Kratos Olha da slideshow E ela é numerada Essa aqui é 35477 Eu só não sei Quantas foram lançadas né Ela é até leve Eu acredito que ela seja de De resina Mas ela é bastante detalhada É que não dá pra pegar Porque como ela é um pouco escura Não dá pra pegar os detalhes bem Mas ela é bem feita Principalmente porque ela é feita pra slideshow né Pra sideshow Desculpa Então Fechar aqui Aqui A estátua E o steelbook Então espero que vocês tenham gostado Então É isso aí Tchau Tchau